Ontem à tarde, uma ação da Polícia Militar com perseguição a bandidos e troca de tiros assustou quem passava ali nas proximidades do limite entre Maringá e Sarandia. Eu vou chamar o Roberto Lima, ele vai trazer as informações e também imagens dessa ação policial impressionante. Bom dia, Roberto! Bom dia pra você, Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, exatamente, parecia a cena de filme, né? Três homens morreram em um confronto com a polícia na tarde deste domingo, no limite entre Maringá e Sarandia, próximo ao viaduto do Contorno Norte. Segundo informou a Polícia Militar, a equipe policial foi acionada após um assalto à residência na cidade de Marialva. Houve uma perseguição e os suspeitos foram abordados na marginal da BR-376, entre Sarandia e Maringá. Na fuga, teriam efetuado um disparo que acabou acertando o parabrisa de uma viatura e também o colete à prova de balas de um dos policiais. Os policiais conseguiram interceptar o veículo. Os três ocupantes que estavam no carro, eles foram mortos pelos policiais. Muitas pessoas que estavam passando ali no local flagraram o momento em que os tiros foram dados pelos policiais. Os corpos dos três homens mortos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal aqui de Maringá. Roberto Lima